Fala, galera! Aqui vai ser mais uma continuação da aula de esboço. Então, aquela primeira parte lá eu fiz no tamanho A3 e eu não expliquei detalhadamente como que seria uma conta para poder fazer em um tamanho menor. Aqui eu estou dando um exemplo, é o tamanho A4, então eu vou estar explicando aí qual é a conta que eu faço para poder estar definindo qual vai ser o tamanho do quadrado. Então, aí a gente já tem uma imagem de referência aí na lateral. Você consegue observar aí que ela tem, são sete quadrinhos aqui nessa lateral contra cinco nesse sentido. Então, eu já defini aí que é sete por cinco. Então, eu vou até anotar no papelzinho aqui para não estar esquecendo. Então, são sete quadrinhos por cinco. A primeira coisa que você vai ter que fazer é medir a sua folha. Então, o que eu vou estar medindo aqui, como é um tamanho A4, eu já sei de cabeça que é 21 por quase 30. Aqui é 29.7, mas esses três milímetros aí é bem... é coisa pequena pelo tamanho da folha. Então, é basicamente isso, 21 por 30. Então, a primeira parte aí, o que eu tenho que definir? Como eu vou trabalhar com a folha sempre no sentido da imagem de referência? Eu estou vendo que essa imagem de referência aí, ela está no sentido retrato. Então, minha folha também vai ter que trabalhar no sentido retrato. Porque se eu for trabalhar a proporção deitada, o desenho vai ficar pequenininho. Então, sempre para aproveitar o máximo da folha, eu coloco ela na mesma proporção da imagem. Se a imagem de referência estivesse deitada, aí eu trabalharia com a folha do papel, né? No desenho aqui, com ela deitada também. Então, vamos lá. Então, agora eu vou só definir a questão da medida para eu poder estar dividindo. É a primeira parte que eu vou pedir, vou pegar essa medida aqui, que é 21. E vou dividir pela quantidade de quadrados que tem nesse mesmo sentido. Então, aqui é 21. Nesse sentido lá, quantos quadrinhos que tem? Eu já falei que são 5, correto? Então, eu vou vir aqui e vou fazer essa quantia matemática. 21 dividido por 5, eu tenho a calculadora aqui, que é a outra ferramenta que a gente vai precisar. Se você souber de cabeça, nem precisa dessa parte. Mas, como é uma aula bem explicada aqui, eu vou estar fazendo a conta no celular. 21 dividido por 5 vai dar o resultado, que é 4,2. Nessa parte, o milímetro vai interferir. Então, eu não posso desconsiderar ele. Então, eu considero que cada quadrinho meu vai ter 4,2 centímetros. Isso eu vou estar passando para a régua depois. Porém, depois que você já fez essa conta, você tem que fazer no sentido oposto, para poder saber se realmente esse tamanho vai encaixar no seu papel e não vai estar passando além dessa medida. Então, para mim poder estar conferindo se vai estar dando certo essa medida, eu vou lá e pego esse valor, que é o 4,2 aqui, que eu já pré-defini e vou multiplicar pela quantidade de quadrinhos que tem no outro sentido, que são 7, igual eu já expliquei na imagem, é 5 por 7. Então, eu venho aqui e faço essa conta. 4,2 vezes 7 quadrinhos subindo vai dar 29,4. É a hora que eu tenho que lembrar qual que é a medida da folha subindo. Eu falei lá que é quase 30, que é 29,7. Então, essa medida 29,4, ela é menor que 29,7. Então, consequentemente, essa medida aqui vai dar certo para eu poder trabalhar. Então, eu já defini aqui que meu quadrinho vai ser 4,2 centímetros. Já defini isso porque eu sei que em um sentido ou no outro, essa medida vai se adequar ao tamanho do papel. Dando um exemplo, se eu chegasse aqui na medida que era 4,3 nessa divisão, eu estou dando um outro exemplo aqui para você ver se esse caso passasse além. Esse 4,3 aqui, se eu viesse aqui e multiplicasse 4,3 vezes 7, daria 30,1. Já era um tamanho que passaria um pouco dessa folha. Então, eu tenho que ter essa maldade, esse raciocínio aí, que se caso eu jogar lá uma medida que ela ultrapassa no outro sentido, eu tenho que jogar um valor um pouco abaixo. Então, eu tenho que ir trabalhando dessa forma até achar um valor que eu consigo adequar ele tanto na horizontal quanto na vertical, aproveitando o máximo do meu papel. Sempre que eu vou trabalhar com encomenda aí, eu tento fazer uma encomenda que ela aproveite o máximo do papel. Porque não adianta a pessoa encomendar comigo um desenho que é a 4, e eu quadricular ele e deixar ele com as bordas sobrando aqui. E a pessoa vai pensar, eu poderia ter encomendado num tamanho menor, que eu vou estar pagando até menos, porque o desenho do rapaz ficou menor. Então, a gente tem que ter essa maldade de sempre estar querendo aproveitar o máximo da folha. Uma que a ideia é não perder material. Então, quanto mais eu conseguir aproveitar essa folha, melhor para mim e melhor para o meu cliente também, caso seja o caso de você estar trabalhando com a encomenda. Então, eu já defini aqui que é 4.2. A segunda parte, o que eu faço para facilitar essa parte de quadricular a folha do desenho? Eu já venho aqui e vou fazer uma continha no celular, que eu já vou passar qual que vai ser essa escala minha. Então, eu venho aqui no celular e coloco lá, 4.2. Aí, o que eu vou fazer aqui? 4.2 mais 4.2. E vou jogando esses valores aqui já. Eu já vou somando e já vou deixando isso tudo aqui na folha, porque isso daqui vai facilitar o meu processo de... Aí, ó, 16.8. Sempre pulando de 4.2, de 4.2. Aí, ó. Estou fazendo uma gradezinha aqui já, porque na hora que eu for passar para a régua, isso vai me facilitar. Então, eu já coloquei aqui, ó. Já está anotado. Essas medidas aqui é pulando de 4.2 em 4.2. Aí, o que eu vou fazer agora? Eu vou passar isso para o papel. Então, eu venho aqui, já peguei minha folha aqui, coloquei ela no sentido da imagem de referência. Então, para facilitar esse processo, o que eu vou fazer? Se for... Aqui, eu estou explicando, gente, sempre tudo bem detalhado. Mas, se você sabe fazer essa conta de cabeça aqui, não precisa nem dessa etapa, não. Então, agora é só eu passar isso daqui para a folha de referência. Então, eu pego lá 4.2. Aqui também, ó. 8.4. 12.6, 16.8 e 21. Fulei de 4.2, 4.2, 4.2 e assim sucessivamente. Na parte de cima aqui também, eu vou fazer esse mesmo processo. 4.2, 8.4, 12.6, 16.8. Aí, ó. Então, eu já marquei na parte de baixo e na parte de cima. Aí, agora é só puxar a linha aqui, utilizando a régua. Então, eu venho aqui, puxei. A linha ficou um pouco torta aqui, mas só uma aula didática mesmo. Aí, ó. Marquei em cima também. E aqui eu vou marcar com base nesses pontos que eu já marquei na folha. Então, aí, ó. Acabei de marcar. Você já consegue ver as linhas aí. As linhas verticais. Aí, agora eu vou fazer as horizontais. A mesma coisa agora. O segredo é isso. A medida que for num sentido, tem que ser no outro também, pra ser um quadrado. Correto? Então, agora, 4.2. Mesma coisa lá. Qual que é o sentido dessa colinha que eu fiz aqui? É pra não ter que ficar pulando de 4.2. Depois de 4.2, é que você já faz direto usando a régua. Sem ter que mexer com ela. Então, aqui, ó. Já marquei aqui. E agora eu marco na parte de cima também. E agora é só passar a régua aqui unindo os pontos. Tem caso aí que, às vezes, é por conta de 2 milímetros, né? Igual esse daqui deu 4.2. Esses 2 milímetros aí, acaba que a gente tem mais trabalho de fazer a continha e tudo. Às vezes, por conta de 2 milímetros aí, eu tiro ele e já arredondo pra 4. Mas, quando você quer aproveitar o máximo da folha, é interessante você considerar esses milímetros aí também da conta. Então, aqui já ficou o nosso esboço. Eu tô dando um exemplo aqui, né? Então, a medida que a gente utilizou aqui foi 4.2. Usando 4.2, eu consigo aproveitar o máximo da folha aqui, nesse sentido. E também consigo aproveitar o máximo da folha nesse sentido, através dessa conta aí que eu expliquei. Ah, se fosse 10 quadrinhos nesse sentido, o processo ia ser a mesma coisa. O segredo é o quê? Você pode pegar a medida da sua folha de referência, dividir pela quantidade de quadrinhos da imagem de referência. Verifica esse valor, se ele não ultrapassa no outro sentido. Se esse valor bateu, você já definiu qual que é o valor que você vai usar. Pra facilitar esse processo, você faz uma tabelinha já com esses valores pulando de valor em valor. Pra na hora que você tá colocando a régua aqui, você já passa tudo de uma vez. Tanto no sentido, quanto no outro. Depois disso, é só unir as linhas e tá pronto o seu quadriculado. Aqui tá a nossa folha aqui. Então, você vê que esse método aí você pode estar utilizando pra qualquer tamanho. Seja uma folha pequenininha, um a cinco, quanto uma parede de três metros, não tem segredo. A matemática, ela é exata e a gente tá aí, ela tá aí disponível pra gente poder tá facilitando o nosso dia a dia. Então, esse foi o conteúdo de hoje. Eu não vou fazer o esboço aqui, porque a ideia foi só passar esse conteúdo como se fosse pra fazer um tamanho menor. Porque, igual eu expliquei, essa técnica aqui, ela vale tanto pra um tamanho grande, quanto pra um tamanho pequeno. Aqui foi uma aula mais detalhada, porque no tamanho A3 a gente definiu a medida exata. Foi três centímetros. Aqui eu te mostrei como que funciona com os centímetros e o milímetro também, na conta. Mas não tem muito segredo, não. O grid é basicamente isso. E se você gostou, você deixa o seu like aí, deixa o seu comentário. E comenta aí como que você faz o seu processo de quadriculado. Foi mais ou menos isso que eu expliquei. Se você tem algum outro macete, deixa aí também o seu comentário. Valeu, galera! Tchau, tchau!